E aí, nação Rock'n'Roll, tudo bem? Começando agora mais uma edição da Enciclopédia do Rock. E eu te digo uma coisa, tá livre como o vento, alto astral. Pois é, no dia 8 de junho de 1997, estreiava aqui na Rede Minas o programa Alto Falante e inserido nele, claro, a Enciclopédia do Rock, há 22 anos atrás. É muita história, não é não? Dois patinhos na lagoa, Alto Falante e Enciclopédia do Rock completando 22 anos de vida. E olha, eu já fiz as contas mais ou menos assim. Quantas edições da Enciclopédia do Rock já tiveram? São mais de mil. Imagina quantas bandas já passaram por aqui. E olha, naquele 8 de junho de 1997, um dia antes, no dia 7, eu estava ansiosíssimo, uma ansiedade que bate até hoje. Toda vez que eu me assento aqui ou vou fazer a Enciclopédia do Rock, é sempre uma magia, não é não? Falar de rock'n'roll, assistir o rock'n'roll, é bom demais. Então, o que eu fiz naquele dia 7, um dia antes da estreia? Falei, o que eu vou passar para começar? Qual vai ser a estreia? Sabe o que eu fiz? Peguei um monte de pedaço de papel e comecei a escrever nomes de bandas. Escrevi uns 50. E cantores também, como Janis Joplin, Bob Dylan, Led Zeppelin, Deep Purple, Jeffrey Tau, Janis, em suma, todas aquelas grandes bandas e outras obscuras também. Dobrei tudo, pus um saco, entendeu? E ali eu fiz o sorteio. Aqui saí, aqui na minha mão, é a banda de estreia na Enciclopédia do Rock, aqui no programa Alto Falante, há 22 anos atrás. Aí tirei um papel lá do fundo. Pá! Falei, o que tiver aqui é a banda de estreia. Quando eu abri, o que que aconteceu? Tenias After. Falei, oba! Alvin Lee no pedaço? Então tá bom. É Tenias After e fim de papo. Então, começamos com Tenias After, 22 anos atrás, Alvin Lee dando um show, né? Então, vamos falar do Tenias After. Essa banda foi formada em Nottingham, uma cidade da Inglaterra, né? E muito famosa, porque de lá, nas cercanias de Nottingham, aliás, o Alvin Lee nasceu lá, dia 19 de dezembro de 1944, infelizmente, há um pouco tempo atrás, nos deixou, foi fazer uma cirurgia simples, mas aí teve uma complicação, uma septicemia, e ele acabou falecendo, um dos maiores guitarristas da história do rock. Então, Nottingham, essa cidade é famosa, porque nas cercanias dela, tinha a floresta de Sherwood, onde, supostamente, viveu o Robin Hood, o ladrão que roubava dos ricos para dar aos pobres, e era perseguido pelo xerife de Nottingham. Então, a banda foi formada ali, antes, eles tinham uma banda chamada Jay Birds. Foram para Londres, mudaram o nome para Tenias After, lançaram o primeiro álbum Tenias After, dez anos depois, em 1967. O segundo, o Undead, descasso. O Alvin Lee era uma figura, assim, exímio guitarrista, mas ele batia muito também na praia de blues, de jazz, não só no rock'n'roll, né? Um preâmbulo do que seria, nos anos 70, aquele fusion, né? O jazz rock. Então, na obra do Tenias After, você vê muita coisa jazzista, né? O jazz. Muita gente chama de jazz. Para mim, é jazz. Entende? O terceiro álbum é da pesada, Stonehenge, seguido do... De 1970, eles lançam dois. Aliás, antes tem o Shhh, de 1969. Em 70, eles lançam dois álbuns. O Cricklywood Green, que é um dos meus favoritos. E o What, esses de 1970. Em 1971, eles lançam uma obra-prima, que é maravilhoso esse disco, A Space in Time, que traz o hit, I'd love to change the world. Eu adoraria mudar o mundo, né? Até hoje, essa frase perdura, né? Quem não queria mudar o mundo, né? Ainda mais hoje em dia, do jeito que está, né? E tem também o Rock'n'roll Music to the World, de 1972. Essa é uma discoteca básica do Tenias After. Eles se apresentaram em Woodstock, que, aliás, agora em agosto, está fazendo 50 anos daquele festival. E o Alvin Lee arrasou. Tocando I'm Going Home, né? Foi considerado, na época, o guitarrista mais rápido do mundo. Go home! I'm going home by helicopter. É incrível aquela cena, né? Quando ele acaba a música, ele pega uma melancia. Ele sai com uma melancia aqui, ó, no ombro. Muito louco, o Alvin Lee. Um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Eu te indico mais um disco dele. Ele fez um disco com um pastor, é, da igreja anglicana, Milon Lefebvre. Um barato disco. The Road to Freedom. Olha, esse disco tem participação do Steven Wood e o Jim Capaldi, do Traffic, e o George Harrison, o Beatle George Harrison, participam desse disco aí, On the Road to Freedom, com Milon Lefebvre. Um discasso. Fora os outros solos do Alvin Lee, né? E depois ele fez uma banda chamada Ten Years Later. Era um super power trio da pesada. Você vai assistir aí agora. Alvin Lee Companhia. Eu assisti um show deles aqui no Brasil em maio, 14 de maio de 1997. Tive o privilégio de ficar na frente do Alvin Lee. Eu nunca vi um cara tocar tanta guitarra assim. Você que gosta de peso, heavy metal e tal. Se você estivesse nesse show há mais de 20 anos atrás. Aliás, há 22 anos atrás. É de babá. Você vê aquele cara tocando aquela Gibson E335. Que da pesada. O cara tocava demais, né? A obra é vasta. A obra é larga, extensa. Deixou um legado aí na história do rock and roll Mr. Alvin Lee. Vamos ver aí. Mais uma raridade. Mais um rock and roll que você só vê aqui na enciclopédia do rock. Gostas do Alvin Lee, baby? E o delírio? 22 anos. Altofalante. Enciclopédia do rock aqui, ó. Aqui é rock and roll!